O pé da noite vai chegar E docemente vai nublar Elo da Corrente, Sala 70 Perigo Eles dizem que tão prontos como fosse meta Mas vão ter que nascer de novo pra entender o sentido Eu tô ligeiro como os velhos e os dedos de seta A benção de mamãe tragou comigo Esperando a minha vez no palco do Salar Real Com o mic na mão e os pés no rap nacional Certeiro nessa arte de rimar pra te elevar Vou empilhando letras como notas no avant-garde Agarro o tempo, esse é o jogo, então meu mano caminha Eu tô pouco me lixando pra essa sua turminha Rap sem clubismo, eu sempre fui infame Antagonista desse jogo e que se dane Fati uma porção do tempo, espaço pra você Põe em mais uma canção a luz que pode te acender Meu mic é a katana, a labareda Catalizador do féu da vida, segue abrindo vereda Natureza tão oblíqua, que deixa sequela Elo da corrente é ímpar, borrão na aquarela Sem tempo pra querela, foda-se a sua panela Elo da corrente é borrão na aquarela Ativiva na tela, eles querem cautela Só abaixa a guarda quando eu bater a biela Solando com os fela, meus mano não ramela Pela cultura, verso altura, ninguém rela Sem dar a goela, no peito a mais singela Busca a imperfeita da felicidade dela Eu acendo uma vela, observo da janela A rua é passarela nela Desfila, mas ela é alegria Um salve pros ganzela Benine a vida é bela Eu mando a capela, minha poesia Vários rap balela, mano não me engambela Somos sentinela, fazemos isso dia a dia Não cai o esparrela, de loco e tagarela Se esboca de gamela, é nota 10 e alegoria E só, sou tipo bandine, pergunte ao pó A caneta de ouro, a tinta é sangue e suor Ah, asti